O que que é isso, hein? Deixa você ligar pra sossegante, ligar pra mim, você ganha tudo errado. Tô tão perdido. Aladim! Eu tenho, eu tenho, por favor. Vamos lá pra ele. Olha só a batida! Cadu defendeu! Cadu, outro gol! Do... Mau... Vila! Aos 10 minutos! Cadu! 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 Cadu, cadu! Cadu! Cadu, cadu, goleiro, defendeu uma grande defesa, mas do rebote não tinha ninguém pra evitar que o Cadu, Dom Alvinas Mandasse para o fundo das redes E abrisse o marcador Agora aqui Na nova arena do Vila Amador Júnior está mostrando o marcador 1 a 0 Para o Malvinas Gol do Cadu No Cadu O Cadu fez uma boa defesa Mas a zaga vacilou duas vezes A zaga vacilou duas vezes Ela vacilou na chegada Em deixar o atleta do Malvinas chutar O Cadu fez a defesa E na rebote A zaga ficou esperando a bola O Cadu não esperou e marcou 1 a 0 O Malvinas Bom, o resultado do jogo do Vila No Amador ficou 4 a 3 Olha o Malvinas Aos 20 minutos E mais um rápido contra-ataque O Malvinas chega a dar uma boa E manda para o fundo das redes Toca a música Oi, Diego Arthur Você marcou Você fugiu Você não tem Leblanc Quando você estava interagindo Aos 20 minutos O Malvinas Ampliou Leblanc O marcador agora está mostrando 2 a 0 Para o Malvinas Leblanc Comente E depois pode voltar a interagir Com a turma Leblanc O Pedrinho vai arriscar Bateu para o voo Pedrinho Doooooon Doooon 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 Mal Vira Pedrinho Você marcou Você curtiu Você conferiu Lebranc aos 32 minutos O Pedrinho arriscou E o Cadu acabou falhando E a bola morreu no fundo Das redes Lebranc O marcador mudou Agora 1, 2, 3 Malvinas Zero para o Araxás Eu quero ouvir O que você tem a dizer Lebranc É Wilton Uma boa trama Chegando o Malvinas Uma boa trama do Malvinas Um chute de fora da área rasteira Não sei se o campo está molhado E acabou dificultando para o Cadu Mas dava para chegar, hein Cadu Ainda então rolou a bola Quem sabe a batida do Jean Acabe o gol 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 Toma o Vira Aos 12 minutos O marcador mudou de novo O marcador mudou de novo Lebranc Agora 1, 2, 3, 4 Malvinas Zero para o Araxás Boa jogada ali da equipe do Malvinas Na ponta esquerda de ataque Rolou para Jean no meio Que ele clareou E acertou o pezinho da trave Onde ela morreu nas redes 4 Malvinas 4 Malvinas Zero para o Araxás Autorizada do Moura Gol Moura bateu a bola Passou e o gol Gol Toma Malvinas Vai dele Luan Luan Em cobrança de volta Luan Você curtiu Você conferiu E você ampliou Lebranc Aos 17 minutos Cobrança de volta A bola morreu No fundo das redes O que só Somente você Lebranc E mais ninguém Viu Sobre o lance Lebranc Foi maniar a palavra Lebranc Gasgou Lebranc Vai lá Comente o gol Ou não comente Deixa Deixa para a próxima Porque o Lebranc 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 ficou impossibilitado Aqui Foi engasgado aqui Mas uma boa cobrança Do Juan Mas Falha do goleiro A bola que ficou na frente dele E morreu no fundo do gol Artur A bola para o Germano Germano Maristão Bateu O gol Gol Toma o Toma o Penal Toma o Toma o Toma o Toma o Toma o Jamano, você marcou, você curtiu, você conferiu E você determinou a mudança do marcador Leblanc, agora O jogo mudou de novo, Leblanc O marcador agora está marcando Um, dois, três, quatro, cinco, seis Para o Malvinas, Leblanc Nada para o Araxás Boa trama da equipe do Malvinas Pela porta direita de ataque Voltou para a pera esquerda, bateu firme Ampliando o placar seis A zero para o Malvinas Luan, todo de um golaço de volta Luan, Luan, pra acionar Rapidamente aqui o jogador Nicolas Nicolas vai mandar a bola na área Mandou a bola na área Dominou, vem, vem na mão a jogada Vai pintar, mas não vai Gol Toma, Luan Toma, Luan Você curtiu Você conferiu Leblanc 42 minutos Parece conta de mentiroso, mas não é Faz sete a zero A equipe E encerra a partida Toma, o Vilas, o que só Somente você viu Ou não viu nada também, Leblanc Porque o cinegrafista não viu O Malvinas chegou no ataque mais uma vez Com muita facilidade ali Não impôs nenhuma resistência A equipe do Araxas Para a equipe do Malvinas nessa partida Sete a zero O placar merecidíssimo Para a equipe do Malvinas Porque buscou Criou E teve as oportunidades E aproveitou as oportunidades também E saiu vitorioso aí Sete a zero O equipe do Araxas não fez frente Não fez resistência nenhuma Para impedir esse placar hoje